Pois é, ainda falando sobre esse assunto, o FMI revisou para cima a projeção de crescimento econômico do Brasil nesse ano, passando de 1,7 para 2,8%. O fundo também destacou que a inflação brasileira será menor do que a média mundial. A gente recebe aqui o nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira. Aquela pergunta, a bola de cristal do FMI está correta ou não, hein Luiz? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos nesse feriado. A bola de cristal do FMI erra muito, hein? E o ministro Paulo Guedes está irritado com razão. Só para dar um exemplo, Tiago. Em 2020, no auge da pandemia, o FMI chegou a prever que o Brasil iria encolher 9,1%. Quando, na verdade, a economia brasileira encolheu 3,9%. Ou seja, menos da metade do que previu o FMI. Quem encolheu mais de 9% foi a Argentina. O que me passa a impressão de que o FMI continua achando que a capital do Brasil é Buenos Aires. Mas, enfim, ironias à parte, o FMI teve de elevar a previsão de crescimento econômico deste ano, como você destacou, de 1,7% para 2,8% aqui no Brasil. E agora vai acertar. Antes, iria errar. E para o ano que vem, reduziu a previsão de 1,1% para 1% o crescimento econômico do Brasil. Vai errar de novo. Mas daí a gente conversa sobre isso no ano que vem. E, finalmente, o FMI reconhece que o Brasil tem uma inflação menor do que a média do mundo. Por quê? Porque o nosso Banco Central começou a subir juros antes. Portanto, mérito do Banco Central do Brasil, que vem combatendo a inflação desde o ano passado. Ontem mesmo saiu mais uma deflação oficial aqui no Brasil, no mês de setembro. Foi o terceiro mês consecutivo com queda de combustíveis e também de alimentos, o que é muito positivo para a renda dos brasileiros. E, para finalizar, Tiago, o FMI faz um alerta importante sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, sobre a pandemia e sobre a alta de juros nas economias mais ricas. Tudo isso, junto, vai fazer com que alguns países importantes tenham recessão no ano que vem. A própria Rússia, é claro, a Itália e até mesmo a Alemanha, que é o principal motor do crescimento europeu. Ou seja, quanto antes terminar essa guerra da Rússia na Ucrânia, melhor para o crescimento do mundo inteiro. E é o que você falou, a gente confere só no ano que vem se o FMI estava certo ou se estava errado. Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Até mais tarde.